PINC START Vídeo de hoje, eu vou comentar aqui um pouco, alguns detalhes e o que eu achei desse óculos VR para dispositivos mobile, beleza? Para você que não sabe quem me enviou, esse óculos foi a GearBest, se você quiser comprar, tem o link na descrição com desconto e vamos para o que interessa. Primeiramente, na caixa, como vocês viram no unboxing, vem o tanto óculos quanto o joystick. O joystick é bem legal, ele lembra bastante esse tipo um hiper, esses gamepads para celular. Para poder funcionar ele precisa de duas pilhas palito, essas AAA. Ele tem um sistema de Bluetooth 3.0, suporte para sistemas iOS e Android 4.0, que você ainda pode usar no seu PC. Bem legal, o tempo de duração dessas pilhas aí em uso constante vai de aproximadamente 40 a 120 horas, então dá para jogar muito, cara. Quando você conecta ele no celular via Bluetooth, bem simples, aperta o botão de ligar, espera uma luzinha azul, vai aparecer a rede Bluetooth no seu celular, clica nela, já vai conectar, mesmo que você não tenha o aplicativo deles, vai aparecer em tela uma espécie de mouse e você consegue controlar esse mouse com o analógico. Você também consegue avançar e retroceder usando os botões. Ele tem tanto botões aqui na parte de cima quanto na parte da frente e dá para você fazer bastante coisa. Para que que vem isso no VR, né, cara? É para quando você tiver realmente com o óculos na cara lá, né, para você poder controlar algumas ações dentro do jogo ou para você poder dar um play, dar um start, dar um pause, sei lá, fazer alguma coisa desse gênero, beleza? É claro que o uso disso dá para fazer em diversos lugares, não apenas para o VR em si. Já falando do VR, as características dele. Como vocês estão vendo aí de fundo, essa parte aqui dele é toda feita em plástico, aqui na frente também. As alças de ajuste, além de ser uma alça de elástico, ela ainda tem uns ajustes para você poder fazer aqui então. Então mesmo se você esticar e não couber, tipo o leão aí, né, que tem uma cabeçona. Mesmo se você esticar e não couber, dá para você ajustar a alça para ficar maior ainda. Ou se ficou grande demais, você ainda pode pegar e regular isso, o que é uma coisa bem legal. Aqui na parte da frente é tudo acolchoado, tem uma espuma, fica bem encaixado, bem confortável na sua cabeça. A exceção de um ponto que eu não sei se vai acontecer com todo mundo. Essa parte aqui onde fica o nariz, ela às vezes incomoda um pouco. Então é bom você tomar um certo cuidado como você coloca, se você não colocar direito, vai incomodar. Nada que vai ser muito ruim, afinal quando você está jogando, você nem percebe. O resto do corpo dele é todo feito em plástico, exceção das lentes, é claro. E ele tem esse ajuste claro para você poder colocar na cabeça. Mas também tem uns ajustes para você poder escolher como as lentes vão ficar dispostas. Essas aqui são lentes especiais, lentes convexas, se não estou enganadas, ou concavas, não me lembro. Que elas juntam a imagem do seu celular e transformam realmente essa experiência no que ela é, né. Não são apenas duas lentes que você vai ver através. Elas dão a impressão de que você está dentro do lugar. Mas enfim, você pode achá-las mais próximas ou mais longe do seu olho, com esse ajuste na parte de cima, e ainda tem uma espécie de... uma espécie de roldano, né, que você consegue pegar, girar ela, e ela vai afastar ou vai realmente deixar mais próximo a distância entre as duas lentes. Você mexer nessa parte aqui de cima pode te ajudar a ter um foco melhor no jogo que você está jogando. É uma dica que fica aí para vocês. Como eu já falei, o corpo é essa parte. Vamos para onde você coloca o celular. É bem simples de abrir, tem uma espécie de imã que segura essa parte conectada realmente. Se você puxar, você vai ver que abre essa parte aqui. Isso aqui é dividido em dois, beleza? Essa parte onde você coloca o celular, é só abrir também essa abinha aqui que você consegue encaixar ele ali. Venho junto com o óculos essa espuminha para você poder colocar aqui, caso você queira, para poder não zoar o celular, não riscar e tal. Aí é bem simples, só coloca o celular. Tem uma espuminha aqui na parte de trás também para poder tampar. Então fica tranquilo. Eu recomendo que para poder ajustar, quando você for colocar o celular, você pode ver que tem uma risquinha aqui no meio que dá para ver. Você tem que ajustar essa risca com a risca do celular. Aí você coloca e ajusta certinho. O celular para poder encaixar aqui tem que ter no mínimo 4.7 polegadas e até 6 polegadas. É claro que se for menor, algumas bordas pretas vão ficar aparecendo enquanto você estiver jogando, né? Não vou falar que não vai dar, até um certo tamanho deve dar, porém não vai ficar a melhor experiência possível. Quando você estiver jogando vai ficar uma borda preta ou outra e isso pode não te atrapalhar, dependendo de como você vai ficar realmente focado no jogo ou não. Mas só para falar para vocês, o cérebro humano tende a focar em pontos mais claros. Então se tiver uma borda escura, talvez o cérebro acabe não se dando tanta conta disso. Mas enfim, encaixou o celular, prendeu aqui, bem simples, tem umas instruções aqui na frente para você não esquecer, caso você tenha algum problema. E aqui você pode fechar direto ou tem umas entradas aqui do lado que dá para você poder colocar um fone e aí você conecta o fone aqui, dá para sair com o cabinho para fora e você coloca o fone e fica com o VR. Cara, é uma experiência muito legal, aumenta muito a imersividade do jogo. Ainda tem uma parte aqui na frente, que é a segunda, já que são divididas em dois aqui. Sai essa parte se você quiser e fica parecendo a câmera do celular. Aqui é para você realmente ter uma noção de profundidade e tal. Não vou entrar nesse aspecto porque isso é para outro vídeo, beleza? Mas encaixou o celular, para poder jogar o seu celular ele vai ter que ter duas coisas. Sem uma delas não vai funcionar tão bem, vamos ao que é isso. Você vai precisar realmente instalar o software, um jogo, um aplicativo e o seu celular ele vai precisar ter o giroscópio ou o acelerômetro. Isso são peças raras do celular, não é uma coisa que você possa instalar e elas são responsáveis por situar o seu celular quando você gira, quando você move ele. Toda essa movimentação são feitas por essas peças. Muitos celulares, assim como o meu, não vão ter o giroscópio, que além de ter essa noção de profundidade, de altura, de distância, de força exercida sobre o celular, ele também tem esse giro, certo? Ele que vai realmente controlar como o seu celular vai ficar no espaço, ele vai passar essas informações. Ah, está girado ou não está? E conforme você girar ou não, ele vai ser responsável por manter o eixo do celular em um mesmo lugar. Eu vou deixar alguns vídeos explicando sobre isso. É uma peça bem legal até, cara. Realmente vale dar uma olhada nela. Vou deixar uns vídeos aí. E se o seu celular não tiver o giroscópio, algumas coisas não vão funcionar tão bem. Então, eu fui atrás, dei uma olhada. Se você só tiver o acelerômetro, dá para você ter uma experiência legal também. E tem alguns jogos de uma empresa que chama Fibron, que realmente funcionam só com o acelerômetro. Dá para ter uma experiência legal. Mas, por exemplo, aquele app do Cardboard não vai funcionar aqui. Vídeos 360 também vão ser mais limitados. Porém, tem esse aplicativo que está aparecendo em tela, que ele também te ajuda a ver vídeos em 360 apenas com o acelerômetro. Ali você tem que fazer umas calibrações e tal. Mas é uma coisa que dá para pegar fácil. O app está em uma linguagem fácil de ver, porque boa parte das coisas são imagens e tal. É bem simplesinho, tá? Para poder configurar, é isso. Coloca o celular ali, encaixa, coloca o negócio na cabeça. Você faz pequenos ajustes aí. Como eu já falei, fica bem confortável. Você realmente tem que usar o controle. Se você quiser ter uma experiência 100%. Eu ainda recomendo usar o fone, caso você queira ter uma experiência melhor ainda. Já que ele tem essas saídas aqui do lado, dá para fazer isso. É um ponto positivo. Um ponto negativo, como eu já falei, que talvez fique um pouco desconfortável aí na frente. Talvez machuque ou não o nariz de algumas pessoas. Mas depende de como você ajusta isso. Para quem quiser saber, o peso dele é uma coisa bem leve, tá, galera? Ele pesa tipo umas 200, 3 gramas mais ou menos. O grau que você consegue alcançar aqui de visibilidade, o FOV, né? Está descrito como 90 graus lá na descrição dele. Mas é mais dado técnico. Quem quiser um pouco mais de especificação, também vou deixar aí na descrição sobre o que eu achei. Cara, quando você realmente está jogando, depois que passa alguns minutos, realmente dá uma sensação de imersividade maior. Eu já testei o Oculus, aquele Oculus original, né? O Oculus VR e tal, realmente, com console e tal. E eu testei ele na... Engraçado, cara, que eu testei na minha cidade. Fui em tanto evento, a gente quer testar o VR, nunca testei. E aqui na minha cidade teve um evento esses dias aí, eu fui lá e testei. E, cara, o VR em cima, né? Muita imersividade. Eu testei com hardware auxiliar. É uma espécie de jogo de carro, tal, de carrinho. E você tinha uns hardware auxiliares. Tanto com o Oculus na cabeça, você tinha uns contores do lado, assim e tal. É uma espécie de plataforma de carro. E, mano, é muito legal, velho. Tinha uma espécie de morro que você ia descer. Você sentia descendo. Essa experiência, realmente, com hardware potente é muito legal. Vamos lembrar que aqui a gente está num celular. Então, não é tão parecido. Mas, se você ficar jogando isso, se você pegar o jogo certo, cara, é muito legal. Eu testei um jogo de nave, um jogo de moto. E é muito legal porque você realmente começa... Eu fico falando muito legal porque é muito legal, tá, galera? Eu acho que é muito legal essa história de VR. Você realmente começa a perceber que você está num mundo diferente conforme você vai jogando, cara. Você coloca e tal, ajusta. E se você ficar 15 minutos jogando, você vai ver o quão diferente é, o quanto faz a diferença. Aí você tira o óculos, você realmente percebe que parece que está em um outro lugar, cara. Porque o seu olho, o seu cérebro se acostuma com a luminosidade, com o ambiente, com a movimentação. E uma coisa muito legal, sim, a realidade virtual. Como eu falei, a gente está num celular. Então, essa parte do processamento vai ser um pouco diferente. Se o seu celular for melhor ou for pior, isso vai, sim, interferir. Dependendo do software que você também está usando, isso vai fazer diferença. Mas, como eu falei, dá para trabalhar apenas com o acelerômetro. Eu testei, sim, com o giroscópio no celular do meu irmão, que é um Lenovo e tal. Tem giroscópio lá. E você consegue instalar, sim, o Cardboard. É óbvio que vai ser melhor a experiência se o seu celular tiver o giroscópio. Porque você consegue realmente ter essa visão de 360 graus diferente. Porque você vai se situar melhor no espaço, o celular vai se situar lá. Mas, realmente, mesmo só com o acelerômetro, dá para ter uma experiência bem legal de ficar jogando e tal. Através do celular, você consegue fazer essas movimentações, usar o controle. Tem muita coisa que dá para aproveitar, para explorar. E, é claro, ah, paradoxo, eu posso ir lá e comprar um Cardboard que é muito mais barato. Vamos falar do preço aqui, primeiramente, tá? O preço dele na GearBest está saindo por cerca de R$58,00. Eu vou falar aqui do concorrente dele, do VR Box, que eu ia comprar aqui na minha cidade. Estava R$70,00 e eu acho que não vinha com o controle. Então, fica meio que essa dica aí para vocês. O VR Box tem uns pontos negativos. Não estou falando que esse aqui não tem, tá? Estou falando, inclusive, esses pontos negativos. Mas vocês podem fazer uma média. Se você quiser comprar na GearBest, vai demorar alguns dias. O meu demorou duas semanas para poder chegar, como eu falei. Não fui taxado, felizmente. Mas eu poderia ir lá e comprar o Cardboard, paradoxo, que é quase a mesma coisa. Cara, o Cardboard e alguns outros óculos de uma qualidade menor, eles vão sim te deixar na edição, te dar essa experiência VR. Porém, não dure muito ou acabe sendo uma experiência não tão confortável devido a um problema ou outro, beleza? No futuro, eu vou falar um pouco mais disso aqui no canal de VR voltado para celular. Mas essa aqui foi a minha opinião. Tem esses pontos negativos e os positivos para vocês poderem dar uma analisada. Falei tudo o que eu achava dele. Ele realmente é confortável. A experiência VR no celular Android, no celular iOS, é uma coisa que realmente precisa ser aprimorada. Mas já dá para você ter uma noção. Para quem realmente comprar e for testar, cara, teste isso daqui sentado. Não tenta ficar se movimentando demais em pé, porque pode ser um problema. Por mais que eu fale isso, por mais que não pareça aqui nesse vídeo, quando você testa, não tem como eu descrever aqui para vocês como que é, cara. Porque é uma experiência que não dá para passar via vídeo. Não é uma coisa que você vê, não você vai realmente sentir. É só com o óculos, só com o hardware mesmo que você testa. E qualquer coisa, experimente o Cardboard da Google, cara. É um projeto simples, fácil de fazer. Você só precisa ter as lentes. E você encontra isso aí no mercado livre e fácil. Testa se você achar que vale a pena. Compre o óculos. Como eu já falei, outros vídeos virão sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, ah, paradoxo, isso, aquilo, tal. Comenta o que você achou. Esse vídeo aqui foi um pouco mais ruchado, porque eu preciso postar ele rápido aí. Eu quero falar dele, do óculos no geral, para poder fazer outros vídeos disso depois. Mas é isso daí. Galera, se você gostou, like. Se não gostou, deixa o dislike. Mantenha a calma. Joga o jogo. Falou, e até mais. Mantenha a calma.